Olha, mudando de assunto, quem faz uso de medicamentos para tratamento de algumas doenças como colesterol alto, por exemplo, agora vai ter o benefício da gratuidade na compra de alguns remédios. Notícia bom, hein? A medida foi anunciada nesta semana pelo governo federal. Quem traz essa informação, quem amplia essa informação pra gente é o repórter Emerson William. O Ministério da Saúde anunciou a entrada de 10 novos medicamentos na lista de gratuitos pelo programa Farmácia Popular. A medida já está valendo para todo o Brasil. Os remédios são utilizados para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Confira a lista. Agora são gratuitos o budesonida, carbidopa, cloridato de bencerazida, dipropionato de beclometassona, levodopa, maleato de timolol e o simvastatina. A pasta estima que com a nova medida, os consumidores devem economizar até 400 reais na renda mensal. Com a atualização desta lista, o programa Farmácia Popular agora passa a oferecer 39 remédios de forma gratuita à população. Segundo o Ministério da Saúde, aqui em Três Lagoas, 13 unidades estão credenciadas para distribuir de forma gratuita estes remédios. As unidades credenciadas são sinalizadas com o banner do programa na entrada da farmácia ou drogaria. Ao todo, a Farmácia Popular tem uma listagem de 41 medicamentos e insumos, sendo que apenas dois são adquiridos mediante copagamento, como a dapa glifosina e a fralda geriátrica. Para ter acesso, precisa ter em mãos a receita dentro da validade e documentos pessoais como o RG e CPF. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comemorou a inclusão destes medicamentos no ano em que se celebra os 20 anos da criação do programa. Hoje nós temos capacidade para atender 96% da população brasileira com essa expansão. Credenciamos 536 novas farmácias em 388 novos municípios. 1. Amém. 3. Amlarda de Google. 10곱84! 9. Amém. 10. Amém. Obrigado.